Nossa, a gente quer ver jogo, né, quer ver essa série, essa escalada começando, quem vai enfrentar a CNB na semana que vem, no sábado que vem, mas antes, claro, essa primeira parada, essa primeira fase com o Vivo Cage contra a RPG, expectativa grande, né, porque durante a fase irregular, a fase de pontos, a equipe da RPG ganhou da Vivo Cage, vamos ver se agora numa série mais longa, essa questão de poder escolher os lados dos jogos 1, 3 e 5, e principalmente, provavelmente, o lado vermelho, possa fazer diferença pra que a RPG leve a série. A RPG ganhou quase que um jogo perfeito também, quase que foi o jogo mais rápido da história, então, foi uma série muito boa naquela época, mas também era um meta muito diferente, a gente já deu uma estabilizada, mudou a rota inferior, voltando os itens de crítico mais baratos, voltando os atiradores tradicionais, e também a rota do meio fez uma transição muito grande, saímos dos assassinos, dos magos de tanta rotação, voltando mais os magos de controle, Orianna, Ryze, mais na área aí do Tokers mesmo. Vamos lá, então, Skit, Pix e Bans agora da primeira partida da série Melhor de 5 entre Vivo Cage e RPG, os Bans, por enquanto, de Aço e TK pela equipe da Vivo Cage, enquanto que a RPG retirou Camille e Talia. E, obviamente, fica toda a expectativa aí pra Akali, porque a Akali, na LCSU que apareceu ontem, foi devastadora. Três jogos, três vitórias, e naquele esquema de jogar a rota do meio, perder os primeiros 5, 10 minutos, ficar 30 minions atrás, pegar nível 6 e matar todo mundo. Vamos ver se, principalmente, acho que um campeão que, uma campeana que encaixaria muito nas mãos do N, né? Com certeza. E sendo lado vermelho, poderia até deixar como última opção. Agora a equipe da Akali retira por último a Sejuani, portanto a Vivo Cage terá agora a primeira escolha. Você deu o Trundle pro time da Cage, mas talvez até como isca, né? Fala, pega a Trundle aí, que a gente já tem uma resposta. Talvez vinha voltar até com o Noc do Carioca, e você tenta trabalhar em cima disso. Enquanto Cage, com a Atrox logo de cara, comprando a possível disputa de Atrox contra a Fiora, a primeira escolha. E a gente já viu essa troca, né? O Fitts venceu, a ILTZ venceu o... A ILTZ, mas... Não, sim. E o Thay, no caso, foi nesse match-up, Atrox contra a Fiora. Mas foi muito no erro da ILTZ também. A ILTZ tinha barão, tinha o jogo na mão, e erraram na volta. Perderam muito desse timing. Vamos ver se... Acho que a RPG deve até segurar o máximo possível dessa escolha, talvez até pra próxima... Próxima escolha final aí da primeira fase. Por enquanto eles pegam o Ashe e pegam o Trundle também. Por enquanto um time bem congelante, né? A Ashe que mostramos aí os dados, né? O taxa de vitória de apenas 14,3%. Definitivamente não vem na melhora. Agora até a gente reafirma aí os números. Só que nesse caso do 8,14, né? Um âmbito de 14, aí foi bom. Oito vitórias em dez jogos. E o farm por minuto de 10,4. Isso, claro, na LCK. 80% ganhando a maioria dos jogos que você pode aproveitar muito dessa visão dela realmente pra trabalhar no mapa, pra poder afogar um caçador adversário junto com o Trundle ainda por cima, fazer isso muito bem. Mas também é bom contextualizar que o estilo de jogo lá na LCK é outro. Muito diferente daqui, né? Rise agora já foi garantido. Teremos também o Pyke aparecendo. Isso abre mais espaço ainda pra cá, Liskit? Isso abre mais espaço pra RPG ter que jogar pra rota inferior. Pro que o GSTB tava falando. RPG tem que jogar pra rota inferior. Porque se conseguir uma liberdade... Até aqui pode ser EZ Pyke. Você colocar uma escolha mais segura na mão do bicão. Ele jogar no versus dois, jogar um pouquinho mais secuado, mais tranquilo. E você jogar o Pyke pro mapa. E daí o Dioxx vai tentar impactar no mapa todo. A Kali se tentar aparecer aqui contra o Pyke, de repente vai ter um 2v2, um 3v2 na rota do meio com suporte rotacionando toda hora. Não vai ser uma escolha tão fácil assim de lidar. Então na verdade tem o oposto, né? Usa essa escolha aí como uma forma de confrontar um possível pick de Akali. A Fiora já garantida nessa primeira fase de picks pela equipe da RPG. Então não quer deixar passar. Vai comprar sim o matchup entre a Trox e a Fiora mais uma vez. E os bans agora. Kenny e LeBlanc enquanto que a RPG fará seu último par. Por enquanto o Ryze aparece. O Ryze como ele se mostrou contra a Kali lá fora. Ele destrói a Kali pra E6. Ele abre todo o farm que ele quiser. Toda a pressão do meia dele. Pode aproveitar ao máximo esses níveis iniciais. Mas pegou o nível 7 e morreu. É, acho que esse é o grande ponto. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes o jogo pode mudar de um momento pra outro. Você tem que realmente afogar, Kali. Você tem que acabar com o early game dela. Você tem que tirar ela do jogo antes que ela pegue o ultimate. Antes que ela tirar o fange. E agora os bans terminam. Zoe então retirada pela equipe da VivoCade. Sarkis fará a quarta escolha da RPG. Então deixará muito provavelmente o campeão da rota do meio por último. E agora teria que pegar o suporte. Tem Orianna ainda disponível. Tem escolhas mais seguras no jogo. Disponíveis pra RPG com toda a certeza. Tem o Brown. Tá aí Brown. Então aparecendo Brown e Ash pra rota inferior. Acho que é o maior suporte que tava sobrando até o momento. Kade obviamente foi a escolha muito mais arriscada aí no Pyke. Mas também mostrando um pouco mais de atitude. De rotacionar um pouco mais esse jogo. E os números do Cabo. Campeão mais utilizado. O Rakan 5V. Sentiná por minuto 1.1. E o Ama de 3.0. Apesar do Rakan ser o principal campeão em escolha. Com certeza todo mundo deve lembrar muito o time quente do Cabo. Que é muito, muito bom. Porém está banido nesta partida. E pra quem está aí o Ezei então. Como a gente já havia comentado. O Ezei e Pyke. Rota inferior. Pyke rotacionar. Ficar mais livre. Agora pro Caçador. Qual será a escolha pro Revolta? O que ele vai trazer? Talvez até jogar esse Atrox pra céu. Será que ele tá treinando esse tipo de coisa? Olha, 6 segundinhos pra escolher agora. E você pega com surpresa o Fits com essa Fiora? Vamos ver. Esquidiu um segundinho. Nocturne. Ok, foi pro tradicional, né? Aquele Caçador de ofício, né? Digamos assim. Era o que tava sobrando. Nocturne era o grande Caçador por aqui. Ainda mais com os Kindred de banheiros. É, porque você tem que estar ali a Camila e o Sejuani e os Kindred de banheiros nesse momento. Então... E aí o Trunnel pego. O que sobra realmente é o Nocturne. Podia tentar Skarner, mas... Não é... Não seria tão bom assim, não. E agora a RPG vai terminar o seu draft. Vai mostrar um gênero, mas Cassiopeia é a escolha, então tá aí. Vamos aproveitar, então, e escutar o que a Vivoquete tá falando das suas escolhas. Duas sides muito fortes, tá? Na Fiora e na Cassiopeia. Se a gente demorar muito pra conseguir uma vantagem nesse jogo, eles vão dar autoscair na gente. Então a gente precisa usar o ult do Nocturne, assim que ele tiver o cooldown, pra dominar as sides. E assim que a gente conseguir uma vantagem, a gente consegue puxar e rodar primeiro. É importante que a gente consiga usar muito bem o Pyke no nosso early game, então o Revolta, principalmente, tem que pensar em como a gente consegue liberar o Pyke pra ele conseguir impactar as outras lentes. É bem difícil jogar esse jogo, viu? Você tem muito... Zone Control. É aqui, já bem preocupado em avançar o jogo o mais rápido possível. E agora escutar RPG. É, é bem. Sim, é bem. Nós vamos destruir. Ah, lembra de uma... Então, sim. Então, a ideia é... Espera, espera, Skarner. Eu preciso dizer algo. É, lembra de uma coisa. A gente vai inverter, tá? A gente vai invadir pra poder saber onde esses caras vão. Sim, sim. E dependente de qual for a lane, a gente vai botar a Cassiopeia contra o Ryze, tá? Sim. E a Fiora contra a Taxe. Ok, rápido, eu tenho que falar. Então, Carioca, nós precisamos destruir a mid lane, ok? Não há mobilidade. Nós temos o Pylar of Trandall. Nós vamos destruir a mid lane ou o jogo está aberto? Respeitando a Taxe. É, tá certo? É, tá certo? Se a Kade não coloca ritmo nesse jogo, a RBG tem uma composição excelente pra poder escalar. Isso pode explitar com a Fiora, a teamfight e o desengage de Cassiopeia, Ashe, Brawl. Então, o controle de terreno desse time numa teamfight, tô bom? É muito difícil de brigar. Talkers leu de forma perfeita, né? Será um jogo difícil se realmente a EDM tomar as rédeas da partida. É bom lembrar que os números, né? Pra EDM ajudam muito em relação ao lado vermelho, essa escolha. Eles têm cinco vitórias do lado vermelho e apenas duas do lado azul. E lembrando também que foi uma escolha da própria RPG, né? Então, busca aí agora controlar essa parte, né? Sempre que puder escolher nos jogos 1, 3 e 5, provavelmente vai pro lado vermelho. É um lado que eles se sentem mais confortáveis. É capaz de todo mundo escolher o lado vermelho hoje. Vamos ver. Preferir realmente esse lado de ter essa contra-escolha, de ter essa última escolha. Se bem que a própria Kade tá muito mais equilibrada, né? Com uma vitória de cada lado. Vamos lá então, Skitty. Começando a escalada do CBLOL. Vivo Kade contra RPG. Kade precisa de um early game forte, precisa impor o seu ritmo e precisa liberar a rota inferior. O GSTV já tocou nesse ponto no pré-jogo. Não é algo que a RPG normalmente faz. Dar essa preferência pra rota inferior e travar a Kade, que é o que eles gostariam de fazer. E agora, a RPG compra aquela invasão que eles haviam comentado no momento que abriu o áudio. Votação na tela, hashtag GoVK com 62% dos votos, hashtag GoRPG com 38%. É um RPG que vem aqui com uma bela composição, fica muito de olho no Sarkis e no Cabu. Acho que é a rota pra ser o diferencial. A rota inferior, que se a Kade conseguir uma boa vantagem, isso traduz pro resto do mapa por ser um Pyke. Enquanto a RPG em si já comentou que eles vão querer pressionar bastante o meio. Nível 2, nível 3, não tem mobilidade, força o flash do Tokers, depois volta por ali o Trundle, mais um pilar e ele tá morto. Com certeza, né? Você já tira os recursos de fuga e aí, como você falou, volta mais tarde. Flash leva algum tempo pra voltar. É o tempo suficiente pra que a RPG busque essa invasão, esse ataque, esse ganho e consiga um primeiro abate. Azul iniciado, né? Então o Trundle vai ter ajuda tanto da Ash quanto do Brown. Lá na parte do vermelho, o Nocturne do Revolta recebe também a ajuda do Mikão e do Jogster. O Trundle que tá fazendo tudo isso na visão. Tem sentinada da Kade por ali, então ele sabe onde ele tá. Sabe que ele foi pro Gromp também, fazendo uma rota um pouco mais longa com o Carioca. O Carioca deve procurar azul, Gromp, talvez rio pra subir depois pro vermelho e daí gankar depois disso. Uma rota até que lenta, né? Não procurando tanto assim o early game. Vamos ver se pode de alguma forma ser punido pela equipe da VivoCade. Eles tão fazendo de forma espelhada o aronguejo, né? Então ambos ali, e os dois sabem, né? Há uma sentinela vendo o Revolta e também há uma sentinela revelando o Carioca, que acaba de utilizar a sua lente e está atirando essa visão da VivoCade. Eles sabem muito bem onde tá cada um, vai pensando em invadir agora também o Carioca, já dá uma recuada por ali o Tokers, não quer sofrer esse gank, não quer entregar. E o Revolta já sendo bem agressivo, indo direto pro gank lá na rota superior, mas o Fitts tá debaixo da torre. Exato, Skit. E não só isso, ainda será visto o Revolta pela sentinela, pela visão da equipe da RPG. Tá aí, acabou de revelar o Revolta. Ele vai iniciar finalmente o seu azul, enquanto que o Carioca também ainda por cima teve, né? Falcão da Ashe, então tá sendo completamente lido o Revolta. E foram boas sentinelas da RPG, realmente prevendo já essa rota, prevendo uma tentativa de gank cedo, de prioridade no topo, e na rota do meio, o N já colocando bastante pressão. Uma troca intensa, bom reparar que o N tem um incendiário, então tem um feitiço finalizador. Tokers tem que tomar cuidado neste quesito. O Tokers, em compensação, vem com teleporte e flash, então um pouco mais de mobilidade, de presença global, e claro, flash que é mandatório aí neste caso. Bom, Cassiopeia... Ela que a gente sabe, o backup Cassiopeia contra Ryze, muito tempo já, que a gente já viu, a gente sabe que a vantagem é da Cassiopeia, ela que pressiona, ela que ganha na troca realmente, e o N tá fazendo valer toda essa pressão inicial, colocando já alguns minions de vantagem, conseguindo pressionar o Tokers para debaixo da torre, tá com a vantagem de regen também, com uma carga a mais da poção corrupta, tá muito bem neste início de jogo. De fato, uma situação muito confortável para o N, como você comentou, esse kit. O Jogster aqui subindo, aquilo que prevíamos, né, que ele poderia começar a aparecer um pouco mais na rota do meio, tentar liberar o espaço para que o Tokers possa farmar, recuperar essa desvantagem, mas a Sentinela que foi, acabou de ser posta pelo N, pode revelar essa chegada, só que o Jogster vem visível agora, o N ainda assim se reposiciona, é bom lembrar, né, que claro, a rota inferior da Almia, né, falou, ó, não tem mais o Pyke por aqui. Com isso, o N pode jogar de forma muito mais recuada. Tem que jogar de forma mais recuada. O Pyke procura um pouco pelo mapa, o Mikão, como a gente já comentou, é um EZ, vai ficar tranquilo farmando sozinho, tomar cuidado com um pouquinho de lentidão, mas difícil para Ash e Brown realmente conseguirem puni-lo antes do nível 6, que aí sim, ainda depende de um erro do EZ para ele ser pego, mas pelo menos existe a possibilidade. E possibilidade também de gank agora, o Toker está bastante avançado, acabou de gastar o seu teleporte, o N pega level 5, tem flash incendiado, o Carioca está por aqui, pelo flanco, porém, vai recuar, o Aronguejo nasceu, né, não tem por que ficar perdendo tanto tempo. Talvez procurando um flash ult até o N, uma jogada desse tipo, de uma vez só para cima do seu adversário, mas o Carioca já estava atrás em timing de back, você vê que ele não voltou ainda para comprar, não podia realmente ficar muito mais tempo enrolando para ali, precisava recuar, precisava resetar o mais rápido possível. E agora uma sentinela avançada do Revolta. Mais uma, né, já tinha uma ali também na transição. Isso aqui é essa de controle, então, portanto, em qualquer momento que passar algum jogador da RPG, vai acabar vendo a sentinela, a Revolta consegue roubar os lobos, né, e já faz o recuo com o auxílio do Pinstor. E agora o Toca de Flamengo se aproveitando dessa rota do meio de ter o teleporte para conseguir resetar um pouco do timing, melhorar o seu farm, já voltou base, continua com cargas, tem a lágrima, começa a estacar, vai melhorando a rota para ele, vai dando a possibilidade de realmente trocar com a Cassiopeia e conseguir farmar mais tranquilo. Impressionante, nesses primeiros minutos, né, o ator de sentinelas dos dois times, né, a todo momento tentando descobrir, né, por onde estão passando os caçadores e adversários para justamente evitar essas chegadas. No caso da RPG ainda se adiciona a questão do Joksen, né, que também tem que saber por onde ele está passando nos momentos que ele sai da rota inferior. E lá no topo, o jogo ainda é muito tranquilo, porém, já esperado o matchup, essa vantagem do Atrox contra a Fiora, pelo menos nesses levels iniciais. É, o Atrox, ele pressiona muito nos primeiros níveis, é a grande força dele, tem o sustento para isso, consegue se manter. A gente sabe que a Fiora, no entanto, já vimos depois ali do segundo item, terceiro item, principalmente, ela acaba com a Atrox. Ela diva ele com um ult debaixo da tua, isso é de vida cheia. Então, o late game não é bom para ele. E essa primeira volta do Fitts, apesar de ter a desvantagem no farm, é a melhor primeira volta, né, já que foi para uma rota mais passiva. Tiamat, então agora dá muito mais conforto para que ele possa permanecer na rota, farmar com mais facilidade. É aquilo que você está falando. Pouco a pouco, a Fiora vai passando Atrox. Ela tem que sobreviver e estabilizar. O que o cara vai fazer com a Tiamat? Vai ficar debaixo da torre, farmando. Se quiser, pode até ir direto para a Hidra Raivosa, antes mesmo de fechar a Força da Trindade. Então, você focar em farmar e sobreviver debaixo da torre. Alguns jogadores de Fiora gostam de fazer isso, quando você não quer trocar tanto assim, mas quer só farmar mesmo. Convenhamos, num jogo onde a sua composição escala tão bem, você pode realmente optar por essa situação. Enquanto isso, o Fitts até utiliza o ripostar, porém não consegue parar o ataque do Yang. Chega agora o Toker, existe a sentinela, o Cabu dá a cobertura ultimamente do Fitts. Ele ainda tenta em direção à torre, e flecha pela parede. Vai tentar agora o Yang mais uma vez para cima dele. Ainda tinha a passiva do Brown, mas é First Blood nas mãos da Vivo Cade. Bela rotação do Toker, você tem a liberdade do Hill para conseguir subir sem visão. Chega para a jogada e mesmo com a cobertura do Cabu, não sobrevive o Fitts, gasta flash, gasta recurso, não tem teleporte para voltar para a rota. E agora, na rota inferior também, fica isolado o Sarks. Não vai conseguir farmar também, tem que tomar muito cuidado com o Joxer, e possivelmente tomar cuidado até com o dive do Revolta. Uma ótima leitura da equipe da RPG, para tentar evitar esse dive, essa aproximação que viria por conta do Tokers, mas realmente não foi suficiente a cobertura, a proteção do Brown. Foi um pouquinho, digamos assim, questão de dois segundos, poderia ter sido uma história completamente diferente. E o Fitts ainda fugiu para longe do Brown, tentou correr para o outro lado, forçou um flash do Yang com isso, mas acho que ele queria tirar o flash talvez do Yang e do Tokers com a jogada, quem sabe com o boost de move speed sair correndo, mas não foi o suficiente. Aquele tipo de jogada que você fala, vou morrer, mas pelo menos tentar forçar o máximo de recurso do adversário. O Carioca que no início do jogo, a gente comentou, iria procurar a pressão na rota do meio, também não achou, ficou muito preso no Rio, não tinha tanta certeza de controle de visão do seu adversário, você vê que a disputa é franca pelo controle, e agora no topo, o Yang tem que jogar um pouquinho mais recuado. Exato, o Carioca está chocando a sentinela, o Yang sabe que o Carioca está por aqui, essa é a visão da Vivo Cage, então esse gank não dará certo, ele está só perdendo tempo, o próprio Carioca já deve ter suspeitado que tem alguma coisa errada. E olha quem está esperando ali, o Revolta só esperando para responder, o Carioca aqui, o Yang está jogando o tempo dele fora, o Revolta está ali na espera também, os dois ficam vendo o que conseguem fazer, Fitts, agora sim, agora voltou o Trundle de vez. só que a Vivo Cage não sabe se de fato ele retornou para a base, mas o próprio Fitts também não vai tentar avançar, se sabe que não tem nenhum tipo de ajuda ali, de auxílio para que ele possa permanecer na rota Farman. Aqui na rota do meio, o Tokers já estava há algum tempo com a sua Lágrima da Deusa, também fechou a sua N, vai para aquela rota realmente destacar a mana, é super importante tanto para a Ryze quanto para a Cassiopeia, o buff do azul já finalizado para o N, enquanto que o Tokers ainda conta com o buff, então, na verdade, Skid por enquanto, todas as rotas jogando, de certa forma, muito passivo. A única rotação foi do Tokers para o topo, que é bem diferente do que a gente estava vendo do Tokers anteriormente. O maior problema da Cage nas primeiras semanas é que o Tokers estava plantado na rota do meio, agora ele sai um pouco mais procurando jogadas, procurando acelerar o jogo para a sua equipe, conseguir essas plays, a gente sabe que o Ryze pode fazer isso muito bem, uma jogada de barão, sem o time adversário esperar, tem muita coisa, muita criatividade para ser explorada no Ryze. Eu gostei desse comentário, porque é o fato do Ryze, a gente viu na semana passada, a equipe do Flamengo, mas vamos nos dias, o que fez jogadas, o teammates, o time, o time sincronizado. O Ryze, ele é um campeão, como você falou, que te abre tantas janelas de oportunidade, que quando você menos espera, está lá um time fazendo um dragão, um barão, ou este tipo de jogada, né? Ele gasta o teammate agora, aparece na rota do topo, a Ashe utiliza o Falcão, de repente não vai conseguir o abate, a Vivo Cage, mas pode levar a primeira torre do jogo. Vai tentar responder do outro lado a RPG, indo lá embaixo para o dragão da montanha, para ver se consegue pelo menos algum tipo de resposta, algum objetivo, e Jockster. Exato, foi para cima agora, conseguiu o atordoamento, ainda tenta se reposicionar, a Ashe já vai perdendo a sua vida, o Jockster ainda tenta sair, ficar invisível, não garante a sua regeneração, acaba sendo eliminado, ficam dois abates para a equipe da Vivo Cage, aliás, um abate para a Vivo Cage, um abate para a RPG. ainda assim conseguiu um abate importante, consegue um pouco de ouro a mais no Revolta, para um pouco o dragão, talvez dê tempo de resposta, o Carioca ainda está fazendo, mas o Sarc está morto, aqui falta realmente visão para a Kate, para querer e disputar o objetivo. E a primeira torre do jogo, portanto, da Vivo Cage, estão mais ouro, estão conseguindo acelerar o jogo, como era o desejo deles. É, pelo menos conseguir abrir uma rota, você joga a Fiora um pouco mais para trás, dá mais espaço para a Trox, sair para a rota do meio, sair para outros objetivos. O Jockster chegando no finalzinho do dragão, consegue fazer alguma coisa? Olha, tem golpeado, então o Carioca ainda assim, pego na sequência, tenta virar o dano em cima do Jockster, mas realmente não tinha como continuar por ali. Acho que a Kate também não imaginava que ele estaria fazendo sozinho por ali o objetivo, estaria nesse momento ainda forçando o dragão. E agora voltando o base do Cabu, vai deixar o Sarc de novo sozinho na rota, de novo a gente vê um pouco do timing quebrado, que pode atrapalhar um pouco o RPG, se bem que o próprio Mikão precisa voltar faz tempo já, que está com o ouro guardado. Perfeito, Skit, e agora o que acontece? O Revolta iniciou o Arauto, então vai para esse importante objetivo, o Nocturne consegue fazer o Arauto com muita facilidade, vamos ver, ainda vai ter o auxílio do Ryze, como a rota superior já não há mais torre, e o Aatrox avançou, você abre a oportunidade de fazer esse Arauto ainda mais fácil, então por isso que não há nem como contestar a equipe da RPG. Você vê que ele já está empurrando muito, e como ele está com uma vantagem muito grande, em cima da Fiora, ele consegue trocar com ela, empurrar sem problema nenhum, afastar o Fitts da tentativa de resposta, e se chegar o Carioca, talvez morre junto. Chega naquele ponto do Aatrox, que ele está em um pico de poder, realmente muito grande, muito forte, é difícil lidar com ele, ainda mais quando você não tem todo o controle do rio e da rotação, não dá para saber onde está o Revolta, onde está o Tóquer direito. Que é exatamente o que está acontecendo agora, e não só isso, o Revolta está com o campeão, que tem uma chegada de muito longe, que é o Nocturne, o próprio Ryze também pode lutar e chegar, olha só, ultimente agora, o Sarkis e o Cabu se reposicionam, o Micão vai acertando ali, seus disparos místicos, um atrás do outro, o Carioca se aproxima, ainda pode tentar chegar no gank, o Revolta está na rota inferior, podemos ter uma luta. Olha, eu vou te dizer, se ele tivesse ido para cima com o atordoamento, o Jox, se ele tinha matado o Sarkis, com o ultimate ali voltando, mas agora o Carioca procurando a jogada, procurando a iniciação da sua rota inferior. O ultimate gasta, atordoado, esse é o ultimate do Brown, já se aproxima também o ultimate, o Nocturne, ele vai para cima justamente da Ashe, ela acaba sendo eliminada, o Micão ainda está vivo, teleporte do Yang, pode ser na luta que a Vivo Cage tanto queria, o Carioca ainda vai cair na sequência, enquanto isso o Cabu utiliza o cronômetro, mas vai ser prontamente eliminado, é só questão de tempo, Double Kill do Jox, conseguiu resetar muito bem agora, que virada com o atordoamento do Pyke, a Teamfight salva por ele, no último segundo o Micão saindo vivo, por um auto ataque do Sarkis que não bateu, graças ao atordoamento do Pyke, e com isso a Cage vai garantir a troca, garante a torre, e vai acelerando cada vez mais esse jogo. Eu diria que não é exagero, dizer que a Vivo Cage neste momento, caminha a partida, claro, sempre dá para voltar, obviamente, mas assim, com esse lance, caminha a partida. É o lance que abriu realmente o jogo para eles, porque agora, eles vão pressionar a rota inferior, já levaram, vou para a rota do meio também, e aqui, mais um auto ataque, qualquer coisa do Sarkis, Micão estava morto, seria alguma coisa, mas daí o Joxer bate o atordoamento, conseguem o primeiro reset do Ultimate, e vai um após o outro. Leva o Carioca, vou atrás do Cabu, bom teleporte do Yang, boa chegada do Tokers, a Cage está muito mais rápida, muito mais ativa no mapa, e conseguiu deplacar o seu jogo. Olha agora, um versus um, o Fizz vai para cima ali do Aronguejo, mas quem garante é o Yang, então no fim, afasta o adversário, e ainda por cima, Vivo Cage fica com o Aronguejo. RPG tem que achar uma forma de atrasar, de travar a Cage. O maior objetivo para isso seria o Barão, roubar o Barão quando ele nascer. Falta 5 minutos ainda. Se eles perderem todas as Tier 1, e perderam talvez até Tier 2, antes do Barão nascer, fica difícil de sequer chegar no Buff, para tentar roubá-lo. De fato, a Vivo Cage vai fazendo um jogo muito bom, ainda assim, a gente sabe das chances e das possibilidades, porque a RPG historicamente consegue essas viradas, a gente já viu isso acontecendo na semana passada. Bom lembrar da história, quando ainda estava em segundo desafiante também, uma equipe que muitos duvidavam que poderia subir, foi lá e garantiu o título, depois de uma fase de pontos não tão boa, então, sem tomar muito cuidado. Mas de fato, neste jogo, neste jogo 1, entre Vivo Cage e RPG, por enquanto, a Vivo Cage consegue ser muito mais dominante. Vai para o Dive agora, o ultimate também do Revolta, ele já garante eliminação em cima da Ashe, ainda tenta se reposicionar o Kabu, mas ele cai rapidamente. É uma grande arma do Nokia, essa não dá nem tempo de resposta, é um dive junto com a Trox, que pode tancar a torre tranquilamente, mas agora a N... Exato, ele está tentando virar a luta, garantindo a neutralização em cima do Jogster, o Mikão ainda tenta se reposicionar, são duas eliminações para o N, bom momento para a RPG, que tenta agora voltar para o jogo. Esse é o tipo de lance importante para a RPG, achar esses pick-offs, conseguir quebrar o ritmo da Cage, nem que seja por muito pouco. O que eu ia comentar, um pouco antes do lance na rota do meio, é que enquanto o RPG ainda tiver a linha de Tier 2, eles estão relativamente ok nesse jogo. Eles conseguem segurar, eles conseguem defender as rotas, e dar tempo para a sua composição escalar. O problema chega no ponto, onde você perde Tier 2, quer dizer que você perde sua selva também, e daí você fica relegado a ter que farmar dentro de sua base somente. e aí não vai ter recurso para todo mundo. E fica muito mais difícil também de você avançar a visão para o Barão, porque você tem que primeiro recuar, olha só o Fitz, tenta ainda ganhar essa troca, chega o Carioca e o Cabu, Yang está sozinho, mas conta com o seu ultimate, na verdade, não está com o ultimate, vai cair para o Cabu, enquanto isso, tenta retucuar agora a equipe da RPG, a equipe da Vivo Cage, não para a perseguição, vai garantindo essa primeira eliminação em cima do Fitz, Killing Spree na partida revolta, ele tenta a perseguição contra o Cabu, o Jogster também tenta chegar agora, o Sargues ainda vai para cima tentar ajudar o companheiro, porém o Cabu é pego na sequência pelo Jogster, Killing Spree na partida para o Tokers, o Carioca tenta se reposicionar, o Jogster quase foi eliminado, mas a Vivo Cage se sai melhor. Resposta importante da Cage agora, que eu ia comentar que a gente já viu esse filme já, da RPG começar atrás, tendo uma fiora, conseguindo o pick-off, e vai criando tempo, e vai dando recurso, mas pelo menos respondeu de alguma forma a Cage, enquanto o Jogster continua para cima. Abusado, o Jogster vai para cima, o Sargues não tem ultimate para parar, a lentidão não pegou, e ele vai sair vivo. Nota que o Sargues também deu um bom ultimate em cima do Tokers, que por muito pouco não pega o Rise, e não para toda essa jogada, quase que ele é parado dentro do seu ult, e daí todo mundo sairia vivo, e seria RPG com mais um pick-off, ganhando mais tempo, conseguindo mais lance, dragão agora para Cage, dragão das nuvens, dragão importante para o ritmo de jogo que eles querem colocar. Com certeza, Skiz, você está ganhando velocidade de movimento, é interessante de fato, para você tentar essa iniciação mais veloz, a perseguição intensa, o knock turn é auxiliado por isso, o próprio Rise também que quer chegar, e aí o replay da última luta. Rotações pelo mapa do Pyke também, acelera muito o ritmo de todos os times, e daí você vê o Young, indo para cima do Fitts, conseguindo uma boa vantagem, mas não tinha ultimate, não tinha uma resposta realmente, com a chegada de três pessoas para cima dele. Mas ali, boa resposta, revolta, Jogster muito rápido, o ult da Ashley, por pouquinho não pega no Rise, e o Tokens ainda consegue virar no Fitts, consegue um bom abate, e o Cabo também não tem muito para onde ir, o Pyke é muito mais rápido, consegue chegar e controlar ele. Exato, aí ele chega, por conta dessa velocidade de movimento S, o Sarkis até tenta virar no dano, mas realmente o Jogster já tinha conseguido a eliminação junto com os companheiros, e saiu vivo. por enquanto o RPG está atrás, está perdendo o mapa, mas a esperança continua, porque tivemos um jogo muito parecido deles, na semana anterior. Tokens agora para cima. Exato, só que já tinha ali uma surpresinha na moita, e era o Cabo, essa surpresinha, ele ainda tenta se reposicionar, o Jogster vem chegando pelo flanco, pode garantir a eliminação, flash defensivo, perseguição do Jogster, ele até sofre o dano da torre, porém até dois da rota superior, será destruído. E esse é o grande objetivo, é a tier 2, é a torre, abrir mais espaço, o abate era o bônus, você conseguiu um pouco a mais, o Pai que só não conseguiu, também porque não tinha um incendiário, e agora nossa, essa flecha do Sarkis, por muito pouco não pega. Exato, o Mikão estava vendo a flecha chegar, e por isso a translocação para cima, para sair ali do trajeto. Parece que foi na parede, mas foi só para sair aqui. Não teve problema nenhum, é sair da parede. Até digo, mas eu acho que ele fez de propósito, somente assim, não dá para chegar na parede, então pelo menos sair da flecha. É, sai dali, tá bom, tá ótimo. Sai do objetivo, continuando o seu caminho, e agora, vamos ver, como eles continuam a aplicar essa pressão, continuando esse ritmo. É um pouco preocupante, né, esse kit para a equipe da RPG, porque a Bivocade já está levando, essa agora, essa linha T2, sem o barão. Imagine com. E, ele agora tem forçado aí, para uma build um pouco mais defensiva, com o véu de Banshee, então não vai ter, tanto dano assim, na hora da teamfight, mas, com o DPS, tacar seu pé, pelo menos se manter de pé, é sempre muito importante. Mas o Tokers não, ele indo direto para o dano, indo para o Morello do segundo item, conseguindo aquele burst a mais, a gente sabe que no early game, principalmente o Morello, é um item excelente, o Orbe do Oblivion, dá muita penetração mágica, te dá um dano a mais absurdo, e com isso, com o Morello fechado ainda por cima, fica mais fácil de matar um Trundle, matar a Fiora, você consegue tirar até a cura da Cassiopeia, que é muito importante, ter uma teamfight muito melhor para a Cade em si. Roubo de vida do Sarkis, com a espada do Redestruído também, você está, a própria Fiora, que tem também muita regeneração, por conta do Ultimate, então muitas ferramentas aí, de regeneração, que você está neutralizando, em parte, com o Morello. Bom, reparar que o Mikão finaliza a sua Muramana, e já está partindo para a espada do Redestruído, a equipe da Cade chega naquele momento, que o Eze está muito forte, o Ryze já está bem encaminhado também, o próprio Revolta 3-0-5, e com o segundo item completo, o Patrack está pronta, 21 minutos, o burst de chegada do Ultimate dele, ele pode explodir o Sarkis, antes da Teamfight começar. E aí já vira aquele 5 vs 4, ainda tem uma chegada de Ryze, de Aatrox, de Eze, o próprio Pyke, pode vir também invisível pelo Flux, realmente muitas ferramentas, para ver o Cade tentar adquirir mais vantagens. A RPG, claro, faz o oposto, se segura, se defende, abraça as torres que sobrou, não consigo levar sequer uma torre no jogo, porém tem um Dragão da Montanha, aquela história, enrolar o jogo agora, a intenção aqui é só segurar essa partida, e deixar que Fiora, que Cassiopeia e Cash entrem finalmente no jogo. O problema é que, com essa vantagem da Cade, para eles realmente entrarem no jogo, vai demorar muito mais do que é o esperado, ainda mais quando você não tem o recurso da sua selva, eles estão pegando menos recursos de mapa, o mapa da Cade é dobrado praticamente, pelo que eles podem pegar nesse momento, por toda a visão que eles têm. Enquanto isso, o Jockster consegue acertar o puxão no Cabu, ele ativa seu escudo inquebrável, consegue se defender daquele disparo místico, na rota superior, o Carioca e o Sarks fazem essa limpa, enquanto que a Vivo Cade tenta aqui controlar a selva da RPG, negar o máximo de visão, tudo bem que o Revolta está aparecendo, ele está batendo na torre, mas em qualquer play futuramente, fica espaço muito mais fácil para o Revolta trabalhar. Na rota inferior, Yang vai para cima do Fitts, mas o Fitts já faz a falta. Está chegando todo mundo agora, querem pegar o Fitts, me contem por ali. É isso mesmo, Skit, vão tentar ir para cima dele por enquanto, um versus um, mas já chega o ultimate do Revolta, passa o ultimate dash, o Fitts é eliminado. Acabam com o Fitts, param todo mundo, e agora Jockster atrás do time da RPG, pode iniciar em todos. Pode ser um bom momento para a equipe da Vivo Cade, atordoamento na Cassiopeia, o Carioca ainda está por aqui, o Micão pelo flanco, Revolta não consegue dessa vez entrar de novo, porque não tem ultimate. Não quis também se jogar, o Yang estava sem ult, que ele gastou para eliminar o Fitts, optaram por não fazer o lance total, o Toca estava muito longe, respira, vai controlando, vai empurrando, eles têm a vantagem, a torre inferior deve cair, que está empurrando para ali o Yang, para segurar o Sartes, não vai ficar sozinho contra o Troca, vai morrer. Melhor sair de fato, isso que tinha, como você já havia dito, as torres vão cair, portanto, toda a linha T2 da RPG destruída. 10k de ouro, com 23 minutos, era a vantagem que eles queriam, era a vantagem que eles precisavam quando começou esse jogo. A gente olha no ouro de rota a rota, rota inferior, Micão, com baile em cima do Sartes, em grande parte, né? Cleptomancia, o EZ ganha mais ouro, mas também teve muito mais do recurso em cima dele, teve muito mais esse espaço, roda do meio está mais equilibrada, mas o Tokars claramente fez mais pelo mapa, procurou mais o jogo para sua equipe, e na selva, acho que a maior diferença é a revolta em cima do Carioca, um jogo completamente diferente um do outro. 3.500 de vantagem no ouro, praticamente como se fosse uma força da trindade à frente do seu adversário, é uma vantagem brutal. O Revolta e Young, os dois ali, a diferença de ouro, todo mundo muito na frente, muito grande, o N é quem está se mantendo, é o destaque do jogo, é o destaque do GSTV para essa série também, para RPG, e ele está ali, tentando segurar, fez um bom lance, aquele flash ult na rota do meio, segurou por muito, pode ser a esperança para eles também, na defesa de base futuramente. E até mesmo, olha o Revolta, o Ultimate Gasto, já se apagaram as luzes, o Fids ainda tenta ganhar tempo, se reposicionar e se curar, mas o dano é muito maior da Vivo Cage, que garante a eliminação. Você vê que quase que o Noc sozinho conseguiu esse abate, ele ainda tinha o cronômetro por ali, que ele pode usar, que daqui a pouco vai virar Anjo Guardião. O Cabu foi pego, o Jogster está afiado aí nos seus puxões, já tem a Yumus finalizada, Dragão das Nubes iniciado, flecha da Ashe mais uma vez, porém uma distância um pouco longa, fica um pouco mais difícil de acertar. A maioria das flechas que o Sarkis testou nesse jogo, foram as flechas à distância. Nenhuma deu muito certo, a única que deu certo foi a da rota inferior, que por muito pouco não rendeu um lance bom para eles, mas em si está tentando de muito longe. E o Carioca agora pego, o Micão vai para cima dele, utilizou a translocação arcana, se não fosse esse miasma, era um abraço para o Carioca, se bem que o Carioca ainda tinha flecha, né? Mas o dano do Micão já começa a ser um pouquinho demais de lidar, que chega no ponto de Z, principalmente nessa build de manopla com a espada do rei, cedo, que você vai para cima com a translocação, compra uma troca ruim, entre aspas, né, perdedora, mas você tem a distância a mais, consegue recuar e consegue se curar com a espada do rei. E você vai ganhando no sustain em cima do seu adversário, vai pokeando ele mais pesado, vai trocando constantemente e com isso vai aumentando o seu placar de dano para o fim do jogo, os stats ficam bons e você consegue também fazer uma bela partida para liberar espaço para o seu time. Reparem que, falando um pouco das diferenças, né, um item na frente, um item inteiro na frente, o Micão contra o Sarkis, né? Então, realmente uma situação aí muito confortável. E o Revolta 2, né, em cima do Carioca. Nossa, que verdade, o Dractar e também o Anjo Guardião. Tudo bem que a Tiamat, você não necessariamente vai fechar como segundo item, né, depois, né, eu vou ler, perdão, mas concordo com você, é uma vantagem muito grande. Vai para cima agora, tenta, elimina a ação na Fiora, não garante, perde o ultimate, mas de qualquer forma, olha e se puxando o Sarkis, o ultimate gasta, o Yang ainda tenta sair, ele tem o seu ultimate para voltar à vida, o Revolta tenta dar a cobertura, o Micão fica pelo flanco, o Joxer também chega agora, mais um puxão, o Fitts vai agora também chegando pelo teleporte, tenta fazer a limpeza dessa luta, mas todo mundo da VivoCade apenas recua e ganha tempo, o Micão terá translocação mais uma vez, pode passar pela parede, tenta se juntar aos seus companheiros, a perseguição é intensa, o Joxer garante a eliminação em cima do Carioca, o Fitts ainda tenta voltar para a luta, o Joxer vai saindo, ainda tem a toa que a VivoCade, o Ryze lá no topo vai levando a rota, mas o Finn fica apenas um a um a luta. E uma teamfight que começou muito mal para a Cade, com o Yang perdendo o teammate, perdendo passiva, tendo que recuar imediatamente, e durante todo esse tempo, o Tokers tinha o teleporte, mas a Cade falou, não, continua empurrando, a gente vai dar o seu tempo, continua pressionando, mas foi por muito pouco, foi um erro que a Cade cometeu agora, que a RPG poderia ter voltado na partida 100%. Concordo com vocês, Cade, mas a fuga da VivoCade, intensa, muito bem executada, muito bem executada, se juntaram sempre, ainda garantiram abate, pasmem, garantiram uma eliminação, uma perseguição que eles, que deveriam ter sido eliminados, e olha só o Tokers, inicia o barão, e olha a velocidade que ele faz nesse barão. Ele destrói, ele demole esse barão, ele faz muito rápido, o dano que ele tem nesse momento, é absurdo, ninguém tem nem noção, não tem visão nenhuma. O bait do Joxer foi muito bom, olha onde o Joxer, quando o barão foi iniciado, o Joxer estava naquela sentinagem de controle à direita, o que você imagina? Não, não é possível, tem um suporte aqui quase na minha base, eles estão fazendo o barão, mas estão, e garantiram o barão. É, o Tokers começou sozinho, chega o Revolta, fazem tranquilos, barão nas mãos da Cade, era justamente o que eles precisavam, para tentar dar um fim nesse jogo, para acabar no próximo lance, pelo menos nos próximos 3 minutos. Concordo, o Skate, acho que é o momento agora, de realmente a VivoCade tentar finalizar a partida, para a RPG, é abraçar a base, é abraçar o que tem, ainda o que sobrou, de repente até, como fez o Pitz agora, avançar uma das rotas, para pelo menos ganhar tempo, respirar um pouco, ganhar alguns segundos, são 3 minutos de barão ainda, mas o fato é que a situação está bem complicada, enquanto que a VivoCade, pode agora tentar, como já comentamos, finalizar o jogo. Eles vão controlar as 3 rotas primeiro, já estão indo lá para a rota inferior, Tokers procurando empurrar ela ao máximo, rota do meio já está empurrada, o Topo Young também já está por ali, controle de mapa todo da Cade, RPG precisa agora, de uma grande teamfight de defesa. É, e essa teamfight ainda tem que contar, de repente, até com erros da VivoCade, porque digo erros, olha a vantagem no ouro, é muito mais dano, item, resistência, vida, a favor da VivoCade. RPG, N precisa, mas talvez aquele lance de novo, de iniciar com o teamfight, ver se pega de surpresa, alguém precisa tomar uma atitude, de uma forma ou de outra. É, porque senão, a base vai cair, né, esse kit não tem resposta, simplesmente você vai batendo, passa a flecha dash mais uma vez, acaba pegando em ninguém, realmente não consigo ser efetivo, nesse quesito, os tracks por enquanto na partida, lá no topo, Young está sozinho, conta com o Anjo Guardião, conta com o seu teamfight, teleporte do Toker chegando agora, porém, ele mesmo cancela. Mas já trava um pouco mais a Cade, de novo, porque você forçou o teamfight do Young, ele vai ter que parar, recuar para se curar, tinha o apoio ali de resposta, enquanto na rota inferior, Tokers leva a torre. Exato, e ainda vai liberar a rota do meio, a Vivo Cade, então, Togue na rota do meio, inibidor sendo destruído na rota inferior, no topo, permanece o Young, que tem um sustento, por conta da Dança da Morte, então ele tem o roubo de vida, a Vivo Cade se espalha, faz a divisão das rotas, mantém a RPG sob pressão, e deixa eles acuados, o teamfight do Revolta é para cima do Fizz, e ele tenta se repulsionar, sai do Aterrorizar, enquanto isso o Young tentou mais uma aproximação, gastou inclusive o Flash, cai a torre do inibidor da rota superior, cai o inibidor do meio, o Tokers vai levando o torre de Nexus. Ele só quer saber de Splintar, tá levando objetivo, tá querendo acabar com esse jogo. É isso mesmo, o Skitch cai mais o inibidor agora, a equipe da RPG se segura na base como pode, mas a Vivo Cade vai recuar, gastar o ouro que conquistou, e aí sim, finalizar o jogo. Que jogada agora da Cade, que a gente comenta tanto, que você não precisa matar, você não precisa matar ninguém, para acabar com a partida. Você precisa afogar o time adversário, forçar eles a recuarem, não dar espaço, não cometer um erro de posicionamento, em que eles consigam iniciar em você. E é isso que a Cade fez agora, controlou a RPG perfeitamente, conseguiu levar a rota inferior, levou a rota do meio, enquanto ninguém conseguia iniciar, ninguém conseguiria se jogar, se fosse para cima do micão, ele tem a Cimitarra, consegue fugir, o Tokers provavelmente vira e mata, quem for para cima dele, com todos os escudos e força que ele tem, e no topo, o Yang, ele perdeu o ultimate, deu uma recuada, se curou, mas sempre, com esse perigo da chegada da revolta, sempre, com o perigo do ultimate do Noc, e eles utilizaram novamente, muito bem essa janela, quando já estava aberta a rota inferior, quando já estava abrindo o meio, e daí conseguiram levar ao topo também, e deixam agora, toda a base da RPG, aberta e disponível. Exato, e só restam as tores do Nexus, e o próprio Nexus, para que a Vivo Cage consiga essa primeira vitória, a RPG, claro, vai tentar se defender, esperar os inibidores voltarem, porém a situação é muito, muito complicada. Agora, para defender realmente, é questão de teamfight, é questão de você executar, e tem que ser rápido, se ficar esperando muito, é muito Super Minion chegando, até para segurar isso, fica complicado, não dá para ficar pensando muito, no que vai fazer. E olha, já pensaram no que vão fazer, é defender nas tores, porém, como o Skit já comentou, os próprios Super Minions, colaboram com esse dano, o Cabu quase foi eliminado, aproximação do Micão, garantido o primeiro abate da luta, o Sarkis ainda tenta de ir longe, causar o seu dano, mas não consegue ser impactante, a equipe da VivoCade, continua a perseguição, o Micão dá aquela carecada, tenta o abate, ainda assim, todo o time vai protegendo ele, tem o teammate agora, também na Cassiopeia, garante essa primeira eliminação, para a equipe da RPG, a Fiora tenta ganhar tempo, tenta cair, tá nos jogadores adversários, mas a VivoCade, já deixa o Nexus exposto, e vai agora, para abrir a série, para garantir isso 1x0, o Enin ainda tenta operar o milagre, o Revolta, está batendo no Nexus, VivoCade, abre 1x0, na série, e abre de forma convincente, nesse primeiro jogo, dominando a RPG, do início ao fim, se mostrando uma equipe, muito mais ativa, muito mais proativa, para essa série, e muito diferente, do que a gente viu, durante a fase de pontos, exato, isso que a gente chama, a VivoCade, que tomou realmente, as rédeas da partida, tentou controlar, envolver a RPG, deu certo, um jogo até, certa forma rápido, garantiu isso 1x0, e principalmente, a RPG perde o lado vermelho, vamos ver se isso pode ser preocupante, no decorrer da série, como eles se adaptam, como que eles mudam, com agora que a Cade, que vai escolher o lado, exato, então vamos para os melhores momentos, da partida, onde a VivoCade, abre 1x0, na série melhor de 5, contra a RPG, bom, esse primeiro jogo, excelente jogo do Tokens, muito objetivo, focando, abate quando precisava ser abate, focando em, em rodar o mapa, em realmente levar torres, jogo de pouquíssimos erros, da VivoCade, diria lá naquele, ultimate do Nog, na rota inferior, que teve a fuga, aquele 1x1, basicamente foi ali, realmente, não erraram, assim, erros grandes, quase que nenhum, conseguiram, executar todos os seus planos, conseguiram ir para cima, de forma bem tranquila, aí acho que foi, uma das poucas tentativas, realmente, que deram certo, da RPG de iniciar, e ainda assim, a resposta da Cade, foi melhor, foi mais rápida, a Fiora estava muito recuada, a gente comentou, quando eles perderam a torre top, cedo, a Fiora Pique saiu do jogo, era um a menos, você não tinha muito como contar com ela, para o decorrer da partida, e daí aparece o Joxer, aparece o Pyke, trazendo essa agressividade a mais, esse ritmo a mais, que eles queriam, o Atrox, quando teve espaço liberado, saiu para o jogo, conseguiram executar, isso tudo muito bem, usaram o Noc, bem, que estava difícil, mas usaram ele bem, de ir para cima, de placar o seu ritmo, aqui o N, ainda deu uma esperança, para a RPG, mas foi a última, o Anjo Guardiã do Revolta, sequer foi ativado, então, e o Sarx, assim, a gente tem que comentar, a Ashe não deu, foi um pouco dele, um pouco da equipe, que era muito da flecha de longe, daí teve, muito lance, que também, ele não conseguiu chegar, com a equipe, para utilizar todo o seu kit, e foi ficando, numa situação estranha, aqui foi um dos melhores lances, da RPG, para o late game, Mikão, meio que, caetou todo mundo, por ali, fez de bobinho, jogou para um lado, jogou para o outro, conseguiu dar muito tempo, para a sua equipe, foi caetando bem, você vê que, forçou todo mundo para um lado, usou a deslocação para o outro, conseguiu fugir, deu um pouco mais de tempo, e permitiu que essa troca, saísse no 1 vs 1. Exato, e olha, 1 vs 1, no momento que você está fugindo, 4 vs 5, exato, você está na fuga, então está ótimo, e aí, os momentos finais, que garantiu, essa vitória da Vivo Cage, uma vitória, rápida até, como falamos, 32 minutos, basicamente ali na média, você é below, mas rápida no sentido, você é uma melhor de 5, e você, realmente, não vê, geralmente, partidas dominantes assim, e outra, acho que rápida no sentido, de que, só deu o Cage, só deu o Cage, eles que ditaram o ritmo, foi o jogo deles, foi o jogo deles, para vencer, foi o jogo deles, para terminar, a RPG nunca teve o controle, realmente, da partida, acho que em momento algum, exato, foi aquela fuga ali, só da Rota Inferior, que foi algum bom momento, aspas, da RPG, mas que não deu certo, não virou basicamente nada, praticamente, foi apenas um abate, mas é isso, doce, GSTV, 1 a 0 para a Vivo Cage, mas claro, se ela é melhor de 5, muito longa, muito jogo ainda. Sim, ainda tem muito,